Tá aqui o corpo dele cara, tá aqui, tá aqui Madeira e minério Não sei, não, acho que era não, é outro corpo Olha só cara, eu tô com um martelo já Eu tenho mil, dois mil pedras É melhor transformar em pedra logo? Transformar a fundação pra pedra primeiro Tá, vou fazer o armário aqui também Opa, 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 opa Hey, hey Você quer morrer, cara? Fica a f***, se você morrer Fica a f*** Fica a f*** Caralho, preciso fazer bandagem também Puta, me mataram aqui dentro, meu irmão Não, me mataram aqui dentro Cara, me revive, cara, me revive Dois de vida, me revive, cara Motherf*** Yes, boa Get the f*** out, bitch Beleza, beleza, beleza Nossa, cara, vamos ficar ligado aqui, meu irmão Toma aqui, cara Toma aqui Vai fortificando aí Toma aqui, ó Martelinho Pega aí no chão Pegou? Pegou o martelinho? Beleza, toma Isso, toma mais pedra aqui no chão Aqui, ó Tô fazendo a porta aqui Tem o arco aí no chão Tem o arco aí no chão Eu consigo fazer porta de metal Já consegue fazer? Posso fazer uma de metal? Tá, tá Então faz aí, faz aí Vou fazer fechadura normal Botar a cama aqui pra gente Peça o armário aí, peça o armário aí Calma aí, falta... Vou mostrar como põe Calma aí, aguenta aí O cara vindo aí Vai pra aí, vai pra aí, vai pra aí Não, desculpa, eu não sou amigo Friendly? Ok Aqui, cara Pega o armário aqui, meu irmão Pega o armário aqui, rápido Matou o cara? Calma aí, calma aí Vem cá, Juiz Vem cá, toma aqui o armário Trapa aí, trapa aí Nossa, que tensão, cara Beleza Quando você for pôr o armário, você faz assim Vamo fazer uma fogueirinha aqui Eu tô fazendo fechadura normal Entra, cara, entra aqui, cara Tô chegando maluco aí Toma pedra aí, fortifica aí Fortifica com pedra aí Caralho, chegou, chegou Puta, fecha a porta, cara Fecha a porta, cara Bota a porra da porta Fecha a porta, cara Eu tenho fechadura Puta merda, cara Não Juiz, corre, Juiz Cadê o Juiz? Juiz, meu irmão Tua merda, cara Não, Juiz Não, Juiz Me ajuda, cara Levanta Não 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 Vou nascer ali Foda-se Vambora, cara Não Depois de toda coisa Cadê? Cadê a pedra? Boa! 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 Get out, bitches Ai, meu Deus Tem mais cara aqui Filha da puta Get the fuck out, bitches Caralho, que... Boa, meu irmão Boa, cara Tem vindo nessa casa logo Vai, tem vindo nessa casa logo Vambora Vambora Calma aí que eu vou pegar meus flutes Tem cara ali atrás Tem cara ali atrás levantando Tem cara ali levantando Filha da puta É, botei a cama aqui, cara É, botei, nasci aqui Vai, cara, fecha essa porra logo Fecha essa porra logo Toma aqui as pedras no chão Meu Deus, que loucura, cara Cara Bota as coisas na fotozinha Bota Calma aí que eu tô fazendo... Pegando as paradas todas aqui Vou fazer aqui madeira Vou pegar madeira aqui Termina a casa aí, meu irmão Nossa, cara, que bizarro Eu vou pegar aqui Vai terminando aí com pedra Se der Que loucura, cara Que loucura, cara É muita treta esse servidor oficial Vou fazer a fogueira Isso Bota as roupas Show Faz bandagem Rápido, tem que ser uma operação muito rápida agora Pegamos aqui madeira Volta pra ajudar o cara Você que atirou? Cuidado Fui, fui, fui Toma aqui, cara Isso, já fez fogueira, já Beleza Bota a porra da porta, meu irmão Tu não tem porta, não? Tu não tem porta, não? Tem, tem Isso Tu pegou a fechadura? Não, eu consegui fazer uma de metal aqui Estou preso de madeira Ah, então tá Toma aqui madeira no chão Aqui madeira Vou botar pra esquentar aqui Que tensão, meu irmão Bota logo essa fechadura, cara Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Falta quanto tempo fechadura? Falta 5 segundos Falta 2 paredes e 7 Tudo bem, tudo bem, mas finaliza Bota essa senha logo aí Toma aqui pedra, toma aqui pedra Tem aqui mais 130 pedras aqui Cara, vou pegar pedra pra gente aqui Faz a segurança aqui da casa Faz a segurança Pegar madeira ali logo Pra nossa casa Meu Deus do céu, cara Que tensão Nossa, a chama é foda, né, galera Meu Deus Tô chegando Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Fecha a porta Toma aqui, toma aqui madeira, cara Não, calma aí Mata esse puto, mata esse puto Fecha a porta Toma madeira aqui, toma madeira aqui Que eu vou lá ver esse corpo do cara lá Faz uma... uma... de madeira por enquanto mesmo Depois a gente volta a pedra E... Porra, como assim? Ah, pegou Eu vou ver o loot do cara ali Cadê o cara? Tava onde o corpo do cara? Onde é esse aqui? Aqui, ó Ah, já achei Olha, tem pedra Já peguei aqui Tem pedra Aham Tem pedra aqui Tem até uma gazela aqui Não é gazela não, é gente morta mesmo Ah, a gazela morta aqui Toma aqui, ó Pedra, toma aqui a madeira 500 madeiras Tu precisa de alguma coisa mais? Gordura Tem mil de minério de metal já Toma aqui frango Caralho, vamos fazer a caixinha aí Faz a caixinha aí pra gente guardar alguma coisa, pelo amor de Deus Caralho, que tensão, meu irmão Caralho, que co... Servidor oficial é sempre mais divertido, né cara? Sim, sim A vida do Tribal é sempre mais divertida É, é verdade Pode comer Tem cara que é fora, hein Cara que é fora Bandidão Get the fuck out, man Get the fuck out, man I don't wanna kill you Faz a caixinha aí, cara Faz a caixinha pra gente guardar essas paradas Hey Ei Eu venho em paz Para dar-lhe reforços Oh, você está em paz? Pode dar uma pipa na porta, hein Cuidado É, não... Eu venho em paz, meu filho Ok, ok Dê-me 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 a sua arma Dê-me a sua arma Eu sou Bambi, você sabe? Bambi? Eu amo Bambi. Eu estou aqui para te reforçar, sim? Eu não quero reforçar, mano. Obrigado muito. Eu agradeço o reforço. Eu tenho um super e um... Eu não preciso. Ok, mano. Eu preciso de você sair agora. GG, mano. Não confio. Tu confia? Tu confia? Tu confia? Tem o que? Tem esse cara aí? Tem esse cara aí? Eu não confio, não. É, com certeza. Aqui, cara. Tu tem... Aqui, ó. Picareta. Não sei se tu já tem. Você... Você é do Japão, meu amigo? Você é do Japão, meu amigo? Sim, eu sou do Japão. Como você sabe? Como você sabe? Eu ouço você também. Tem flash aí pra mim, cara? Tem flash aí pra mim, cara? Oh! Não! Não! Não faça isso! Não faça isso! Que porra é essa? Tem mais madeira aí? Não. Sem madeira. Tu não tem flash, não? Tô fazendo... Tô fazendo... Qual é a munição das chamas? Combustível, né? Ah, é? Ah, é? Então, peraí. Calma aí que eu vou fazer agora. Vou matar esse puto. Ok, espere um segundo, cara. Espere um segundo. Desculpa. Resortes. 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 Um segundo, meu amigo. Um segundo. Um segundo, irmão. Sim, sim, sim. Você está em casa? Ou... Posso acreditar? Posso acreditar? Posso acreditar? Eu sou, literalmente, uma bomba fresca. Como você não pode acreditar? Você pode lutar com alguém. Você sabe? Você pode abrir a porta. Ok. Ok. Eu posso te ver lá. Eu posso te ver lá. E aí, cara? E aí, cara? Vai ter outra que se não apõe. E aí, que... Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Ah, eu fiz um... Eu tive... Eu fiz alguns aqui. Uns três aqui pra fazer pro lança-chama. Mas eu consigo fazer no máximo... Sete. Seis. Deixa eu fazer aqui. Tá. Não consigo ver ele daqui, cara. Não consigo ver ele daqui, não. Você pode ver três aqui. Será que a gente consegue fazer um forno? Talvez. Olha isso, meu irmão. Ó, são mais de... Ó, tem... Ó, ele lá fora. A tochinha. É um, dois. É um, dois. Oh, meu Deus! Não! Ele está indo. Holy... Caralho, que porra é essa? E o que? O que? Oh, meu Deus. O que? Não, não! Eu, eu realmente... Preciso de alguém para me me matar. Eu, eu... É uma polícia. Lasci 1. the4. O que? Oh, meu Deus! Estou medo! Estou medo! Estou... Estou apenas um homem pobre. Estou apenas um homem pobre. Ei, endereis. Vocês são novos do servidor? E você? O que é você? O que é você, baby? Não, eu sou um regular. Oh. Eu sou um regular no server. Turned out for what, huh? Yeah, eu sempre come here every wipe, you know? Yeah, yeah. Eu sempre come up in here, tentando fazer alguma coisa. Yeah. O que é sua política sobre os neighbors? Are os neighbors aqui? Do you live nearby? Do you? Do you? We may or may not live nearby. Wow, wow, we wah, huh? Wow, wow, we wah. Do you? Wow, wow, we wah. Are you friendly, my friend? Are you friendly? Toma esse cor aqui, cara. Faz uma roupa pra você. Are you friendly? True. Okay. I'm neutral, true, man. I just want to go outside and get some stuff because I'm naked and I want more stuff for my house. Am I able to get out in peace? Or are we gonna have some trouble? Sure. Oh. Yeah, you can go out. I'm gonna leave you be. I'm gonna leave you be. Okay, thank you, man. Ele fez não com a cara. Sim ou não? Sim? Não? Sim ou não? Não? Ou sim? Não? Não? Esperar um pouco agora. Melhor esperar um pouco. Que tensão, cara. Que tensão. Calma aí. Acende rapidinho. Rapidinho. Calma aí, calma aí. Beleza. Beleza. De boa, vai pagar. O que você tem de recurso aí? Eu tenho oito de qualidade. Nove tecidos. Temos 520 de minério de enxofre. 14 de enxofre. Oh! Uou! I'm back, my friend. Hey. What language is that? We speak American. We speak American. Japanese. No, Japanese. You were just speaking some fucking... Some fucking Hindu shit. What is that? I'm speaking... Fucking... Fucking English. I'm speaking fucking English. Magic 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 English. Do you love Michael Jackson? Do you love Michael Jackson? Do you love Michael Jackson? Are you friendly or not? My friends. Do you rather éditude or 친ha na porta da noite. Opa! Não. Isso bem. Eu vou sair e fechá. Boa é isso mesmo. Opa! Write in debt in debt. Goada esse pará que eu vou matar esse puta lá. Where the fuck are you, guys? Where the fuck are you? Precisamos me esconder aqui no mato Para ver se eles aparecem Tá chovendo pra caralho Tá livre aqui fora, cara Tá livre, tá livre, por enquanto Pode... Abre, abre Pode abrir, pode abrir, vai, abre rápido Tô na porta aqui, vai, 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 vai E agora, cara, o que a gente vai fazer? Vambora, vambora então Vambora Pode errar, mas Na verdade eu tô de roupa Acabei deixando minha flecha Minha flecha contigo Minha flecha ficou contigo, mas tudo bem É muito tenso Jogar no servidor oficial Tem uma pedra aqui atrás, cara 220 pedras E você Vamos lá A gente tinha que fazer mais uma Mais uma Mais uma Uma porta ali, né Segurando Eu tenho uma porta de madeira aqui Comigo Tu tem fechadura eletrônica aí? Tem cara ali, tem cara ali, ó Olá, homem Olá Olá Friendly Olá, homem Oh Você voltou para o negro? GTE Aqui as pedras, cara Pedra Madeira Show Pedra e madeira aí Beleza Quanto de combustível você tem aí no Larrochão? 30 36 Dá para fazer? Carrega ali Vai dar para dar um forno Beleza Quer gordura? Vou ficar um tempo aqui dentro Tá Você limpou aqui a lista, cara? Tu limpou? Olha Aqui a porta Limpei, limpei Eu perguntei Usa alguma coisa aí para você Tá no estilo? Então pronto Tô no estilo agora Beleza Tem que deixar as peças de fora Pronto Beleza Ah, tá certo Bicho louco piruleta Igual a KCL Botou o peito para fora no Rock in Rio E aí? Botar só metal Só metal Só metal Deixa eu abrir o telefone aí Que a gente pega do chão Deixar mais rápido Fazer um Boa e você aí Que foi? Que foi? Vou fazer um baú aqui Guardar as coisas importantes E a gente sai Beleza Tá ótimo O importante é não morrer com a porta aberta O importante é arrancar É verdade O importante é não morrer com a porta aberta